Diego ZS, o mais brabo da putaria Mais brabo da putaria Mais brabo da putaria A cara numa dela é o Favela Revela, porra Dá um clã Vem! Vem! Acho que é o Talibã 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 Faz o L de Lacoste Pra ela ver que nóis tá meck Tranquilão bebendo whisky Na banca tem vários back Vem! 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 Transar com a tropa do set Trançar 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 com a tropa do set E aí, você é o mais brabo da putaria Mais brabo da putaria Mais brabo da putaria A cara numa dela é o Favela Revela, porra Dá um cl... Vem! Vem! Ó, acho que é o Talibã 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 Faz o L de Lacoste Pela ver que nóis tá mec Tranquilão bebendo uísque Na banca tem vários beck Vem! Vem! Transar com a tropa do set Trança 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 com a tropa do set A cara do Mandela é o favela revela porra Dá um close Trança com a dos Trança com o que é o pecado do set Trança com a tropa do set Trança com a tropa do set